Doutor Júlio, como posso saber se eu tenho uma boa reserva ovariana? Hoje falamos de reserva ovariana. E o que é a reserva ovariana? A reserva ovariana é o que o médico espera que você tenha como quantidade de folículos a longo prazo, ou seja, durante a tua vida. E se essa quantidade de folículos que você tem aí guardada corresponde a uma quantidade normal, acima do normal ou abaixo do normal. Mas, cuidado, uma mulher, ela precisa de um folículo por mês para engravidar. Então, o que tem a ver essa reserva ovariana, se ela é alta, média ou baixa, se eu vou usar um por mês? Acontece que quando você precisa de um tratamento de fertilidade, e nós vamos estimular esses folículos para crescerem mais do normal, ou seja, não em tamanho, senão em quantidade, se você tem uma reserva ovariana acima do normal, com pequenas dosagens nós vamos conseguir muitos. Então, cuidado, você pode ter complicações por ter um excesso de folículos. Se você tem uma reserva normal, aquelas dosagens de medicamentos para estimular vão ser as comuns, as normais, não precisa de grandes desafios. E se você tem uma reserva ovariana abaixo do normal, cuidado, você precisa sim de um olhar personalizado, de um tratamento personalizado, por quê? Porque por mais que eu estimule para ter 10, 15 folículos, e de cada folículo vai sair um óvulo, provavelmente você tenha uma quantidade menor, e nós vamos precisar de uma estratégia melhor para que você consiga atingir aquele número de óvulos necessário, com o esforço necessário, e realmente personalizado, para que você consiga o número ideal para conseguir aqueles embriões de ótima qualidade que te dêem um bebê. Será que isto será com altíssimas dosagens de medicamentos? Provavelmente aquela alta dosagem de medicamento vai ser para mulheres que têm maior reserva ovariana. Para quem tem uma reserva ovariana baixa, talvez nós vamos utilizar uma personalização com uma dosagem adequada para a tua reserva ovariana, e aproveitar talvez o melhor tempo com a melhor dosagem mais adequada, e não estar utilizando um canhão de medicamento para ter 2, 3, 4, 5 óvulos, e gastar um monte de esforço em situações que nós não vamos precisar. É melhor focar, personalizar, e aquele esforço, focar no que a gente precisa, por mais que precise fazer 1, 2, 3 captações, não preciso me desgastar com um canhão de medicamentos, talvez 3 vezes, e sim com aquele medicamento necessário, na dosagem necessária, personalizada para obter o melhor resultado, por mais que seja repetidas vezes. Então, se você é uma paciente com reserva ovariana normal, muitos tratamentos vão te ajudar. Se você precisa ter um excesso de reserva ovariana, você precisa personalizar. Se você tem uma baixa reserva ovariana, você precisa personalizar. Existem duas maneiras mais importantes. Uma, hormônio antimileriano. Mas cuidado, o hormônio antimileriano é só um exame de sangue, que ele deve ser colhido, em geral, na mesma etapa que você colhe, seja no começo do mês ou no final. Mas se você vai repetir, o ideal é que ele seja sempre na mesma fase. Vamos pensar que será durante os primeiros 5 dias, como um ideal. E depois existe outra coisa. Um exame de sangue não supera a avaliação clínica. O que quer dizer isto? Eu posso ter um exame de sangue, que eu diga que tenha uma baixíssima reserva ovariana, mas quando eu vou fazer um exame de ultrassom transvaginal, com contagem de folículos antrais, nos primeiros 2, 3, 4 dias do ciclo menstrual, e eu vejo que você tem 15 folículos, por mais que você tiver um exame de hormônio antimileriano, que me diz que está baixíssima essa reserva, eu sei que tua quantidade de folículos, ela é superior àquele exame. Então, cuidado, a avaliação física tem menos erro do que a avaliação com o exame hormonal. Só que o exame hormonal é mais estável, e a avaliação física, ou seja, a contagem de folículos antrais, ela pode mudar de mês a mês. Claro que se dentro de uma variabilidade, não vai mudar de 5 para 20, mas sim 7, 5, 3, isto pode ser uma variabilidade. Também o exame de hormônio antimileriano, ele pode variar, mas ele nos ajuda para utilizar. Então, a melhor avaliação para saber reserva ovariana, contagem de folículos antrais, com ultrassom transvaginal no começo do mês, e são aqueles folículos pequenos, e hormônio antimileriano. Esses são os dois pontos importantes para você saber se você tem uma reserva ovariana boa, normal ou baixa. O exame antimileriano sozinho diz alguma coisa, ou para interpretá-lo precisa algum outro dado, exame de FSH, LH, TSH, que é da tireoide. O hormônio antimileriano nos orienta bastante a respeito da possibilidade de obter mais ou menos óvulos durante uma estimulação. Mas, cuidado, o laboratório pode ter variações. Nós vamos ter laboratórios que vão ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Isto eu já consigo distinguir. Por quê? Porque eu tenho pacientes que fizeram há dois anos um hormônio antimileriano, e hoje eu vou fazer o mesmo exame num laboratório diferente, e ela parece que tem mais. O que tecnicamente é difícil. Mas bom, eu já testei e falei, ela tem mais? Vamos utilizar maior medicamento para que ela tenha mais folículos. O que acontece na realidade? Ela tem menos, e realmente ela reage como se tivesse menos que era o esperado. Então, laboratórios, eles podem ter variações dentro do ciclo da mesma paciente. Então, o ideal é, se você fizer, é fazer sempre na mesma fase do ciclo, e também entre laboratórios, você pode ter diferenças. Então, o 0,4% de hormônio antimileriano da tua amiga que está no Paraíba é totalmente diferente da tua amiga que está em Campinas e da tua amiga que está em Brasília. Eles podem, sim, ser diferentes. Não necessariamente o mesmo número significa o mesmo resultado. E eu já tive uma paciente que lembro, isto é uma história para vocês entenderem, lembro de uma paciente que ela veio, ela era de Brasília, veio, fez uma avaliação, fiz o ultrassom durante a nossa consulta e ela tinha X número de fólico. Pedi o hormônio antimileriano, ela viajava 2, 3 horas depois da consulta, viajou para Brasília, fez o exame em Brasília, e o hormônio antimileriano deu 0,8. Ou seja, ela, com 33 anos, tinha uma reserva ovariana já considerada de baixo prognóstico. Ou seja, uma reserva ovariana baixa, que ela iria ter menos de 8, 6 folículos. E o que aconteceu? Falou comigo, eu falei, olha, muito cuidado, quando eu fiz teu exame de ultrassom, eu vi 14 folículos. 14 folículos não está batendo esse resultado com o exame de sangue. Vamos confiar? Sim, acertei um pouquinho a dosagem, aumentei um pouquinho a dosagem para o que ela tinha. E o que nós conseguimos? Conseguimos 16 folículos na fertilização in vitro, dos quais 13 ou 14 foram óvulos maduros. Conseguimos uma gravidez super tranquilos, que não correspondia com aquele hormônio antimileriano de 0,8. Então, muito cuidado, o exame antimileriano sozinho pode ser perigoso. Claro, doutor, mas eu tenho um hormônio antimileriano de 0,2. Será que ele está 10 vezes errado? Será que eu tenho 2 em vez de 0,2? Existe sim possibilidade de que erre o 50%, de que seja em vez de 0,8, seja 1,8, 100%. Mas, quando a gente tem 0, pode estar errado? Pode estar errado, mas é muito difícil que ele esteja errado 10 vezes. Ou seja, se eu tenho um hormônio antimileriano de 0,3, o mais provável é que eu tenha uma reserva varionária, será que é 0,5, 0,7? 0,7? Sim, é possível que tenha errado 100%, mas não 1.000%. Não, eu tenho 0,7. Na verdade, eu tenho 5, 7 de essa reserva varionária. Então, cuidado. Quando temos uma notícia ruim, igual do que o FSH, em muitos vídeos eu falo para vocês, FSH alterado, eu não posso considerar que ele é um erro. Eu tenho que ter certeza que alguma coisa está alterada. Então, FSH normal me deixa tranquilo? Não. Tenho um FSH alterado ou tive um hormônio antimileriano que deu super baixo e outro que deu normal. Eu preciso me preocupar? Sim. Resultados alterados provavelmente são um sinal de que a gente tem alguma coisa alterada. Então, temos que correr atrás, temos que nos preocupar e provavelmente, sim, temos alterações. Qual é o melhor protocolo para respondedoras com baixa reserva variana? Já tentei dois protocolos, o protocolo curto e o protocolo longo e nenhum deu resultado. Estes foram protocolos tradicionais. Protocolo curto e protocolo longo são dois protocolos de fertilização in vitro tradicional, ou seja, nós não levamos em consideração em absoluto o perfil hormonal da paciente, senão que ela menstrua, segundo ou terceiro dia, ela começa com dosagens máximas, seja utilizando antagonista, ou seja, um medicamento no final para que não rompam os folículos ou um medicamento no começo que vai bloquear o ciclo para que não rompam os folículos. Na verdade, mulheres com baixa reserva variana que tiveram poucos folículos, o que elas têm que entender e têm que discutir com o seu médico e isto é um erro muito importante. É um erro importante acreditar que se você tem baixa reserva variana, vai ser o protocolo ABCODE ou OX que vai fazer com que você volte a ter uma reserva variana normal. Infelizmente, se você tem baixa reserva variana, o mais provável é que você não consiga ter aqueles 15 folículos com 10 a 15 óvulos de uma mulher que tem uma reserva variana normal. Não é o protocolo. A maneira de estimular sim pode nos beneficiar, sim pode fazer com que eu não prejudique meu resultado. Por exemplo, se eu tenho uma reserva variana de 0,3 e eu quero utilizar medicamentos para ter 25 folículos e eu tenho uma reserva de 0,3, talvez aquela dosagem de medicamento vai ser sim prejudicial para meus folículos. porque existe uma fisiologia, existe um conhecimento já fisiológico a respeito de como estimular isto. Quem não sabe estimular pacientes com baixa reserva variana provavelmente vai ter muitos casos que terão resultados péssimos. Por quê? Porque eles querem estimular com o protocolo normal uma paciente que não é normal. Se você fez protocolo curto, protocolo longo com altíssimas medicações e você teve só um, dois folículos, duas coisas são importantes. Primeiro, talvez não precisa de todo esse esforço e segundo, você precisa de um olhar pontual e terceiro e mais importante, discutir com teu médico, doutor, eu tenho hormônio antemulareano XYZ, qual é minha expectativa? Será que com hormônio antemulareano de 0,2 eu terei uma chance de conseguir um protocolo que tenha 15 folículos? Bom, essa discussão é a que você precisa ter com teu médico e essa discussão é o grave problema principalmente de médicos que não tem muita experiência com essas pacientes que falam, olha, não, faz fertilização in vitro e eu vou te dar um protocolo que é ótimo pra você. Por mais que você tenha reserva variana baixa, você vai ter um ótimo. Não é uma realidade. Nós temos que entender que cada paciente tem sua qualidade característica e temos que personalizar pra ela porque porque ela precisa de cuidados pontuais e outra coisa importante quanto menor tua reserva variana procurem o melhor laboratório procurem o mais especialista na tua área porque teus investimentos vão precisar ser o mais eficientes possíveis e se eu estou num laboratório de baixa qualidade onde eu vou jogar minha sorte com o protocolo que talvez vai me dar sorte e não tem um bom laboratório eu posso prejudicar primeiro o resultado ou o investimento em medicamentos ou investimento no médico e meus embriões talvez nem vão crescer num laboratório que não tem qualidade. Infelizmente hoje sim existem lugares onde os laboratórios não tem tanta qualidade então vamos focar no seguinte eu tenho dificuldade sou uma paciente difícil beleza procuro um lugar que tenha qualidade pra isso eu sou uma paciente comum que tem 33, 34 anos laqueadura reserva variana normal você vai conseguir engravidar não necessariamente na primeira mas vai conseguir engravidar provavelmente em qualquer laboratório porque teu prognóstico é altíssimo então isto é uma realidade e lamentavelmente vocês precisam tentar e é pra isto que nós trabalhamos pra isto que eu compartilho pra que vocês precisem tentar entender onde que é o lugar de vocês o lugar de vocês Obrigado.